Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou um aqui, galera, bem-vindo de volta a Software Inc. aqui no canal do Arca Mais, pra ter vocês comigo. E, galera, eu quero fazer algumas coisas aqui. Antes de mais nada, deixa eu pedir pra você que gosta dessa série, que acompanha, desce aqui, deixa aquele like e indica a série aí pra aquele seu amigo que também possa curtir um pouquinho desse tipo de jogo aqui, galera. Isso ajuda infinito, tá bom? Ajuda mesmo o canal e eu vou te agradecer eternamente. Mas, depois de te agradecer eternamente, vamos continuar nossa jogatina. E eu tava dando uma olhada, eu tava avaliando o que a gente tinha feito até então e o que a gente tá fazendo agora. Primeira coisa, eu quero dar uma olhada aqui nos nossos release. Eu tava vendo aqui o A4S, ele caiu bastante aqui, as vendas, né? Só que aconteceu um negócio, galera. Eu tava vendo aqui, ó. Existe uma forma de fazer um update nele e melhorar o sistema dele, tá vendo? Tá vendo? A gente quer fazer isso aqui, cara. Isso aqui vai alavancar de novo as vendas do A4S2 e eu acho que faz sentido. Vamos colocar só o time do A4S aqui. Vamos colocar o time do A4S e vamos colocar o Night Tool. Eu preciso de um time noturno, essa é a grande verdade, tá? Eu realmente preciso de um time noturno. Mas, vamos colocar o A4S e vamos colocar o Night Tool Team. Acho que isso tá ok. Acho que isso tá ok. A gente vai... Eu já tô em quanto serviço, só pra eu ter uma ideia. Eu não sei exatamente essa tela que poderia mostrar isso, eu não sei. Enfim, eu quero tentar fazer isso aqui, o patch vai durar menos do que um ano, né? Deixa eu só ver aqui. O próximo A4S ainda não tem data de lançamento, então tá tranquilo. Acho que a gente consegue fazer esse update aqui. Vamos fazer esse update aqui sim, manual mesmo. Vamos colocar todo mundo pra fazer esse update? Colocar o Europa, o time do Europa. O Tool Team eu vou deixar fora. Ele já tem muita coisa pra fazer. O restante faz o update. Eu acho que isso vai sair rapidinho. Beleza. Só que o que eu quero chamar a atenção aqui agora, galera, não era nem isso. O que eu quero chamar a atenção aqui agora é o seguinte. Vamos aqui nas empresas. Cadê? Todas as empresas, eu tava dando uma olhada, tiveram duas empresas que foram fundadas agora. A 3GRAC Interactive e a Spark Segal Productions, certo? Essa de cima, eu tava dando uma olhada aqui, ela não tem produto nenhum lançado. E ela foi fundada exatamente agora, em dezembro de 91. Acabou de ser fundada, tá vendo? Eu tava olhando os detalhes dela aqui. Ela tem grande parte das ações dela em venda. E eu acho que isso aqui me interessa, galera. O preço já caiu em 19%. A gente pagaria só 1.600.000 aqui. Eu quero comprar essas ações. Vamos dar buy aqui. Buy. Pronto. Então, eu comprei, né? Todas essas ações aqui que estavam disponíveis. Tá bom? Eu acho que isso tá ok. E seria interessante, eu não me lembro exatamente como que a gente faz pra comprar. Aquela empresa dele é a 3GRAC, né? Você é detentor da 3GRAC, certo? É dela. Aqui. Você tem 920 shares por 44.000. Você considera vender. Tá bom. Então, me vende aí que eu quero. Thank you. Pronto. Isso significa... Ah, eu não controlo nada ainda. Deixa eu ver aqui, galera, um segundo. Tá, então, realmente, isso aqui vai ter que ser uma empresa que eu tenho que ficar de olho aqui. Se ela tá colocando mais ações à venda ou não, tá, galera? Então, essa aqui é uma das empresas. Sinceramente, não sei como que eu faria pra ver isso mais fácil. Vamos deixar aqui, talvez. Vamos deixar aqui, talvez. E a outra empresa é essa aqui, ó. Vamos dar uma olhada nela. Ela já tem alguns produtos lançados e tudo mais. Tá bem interessante. A primeira coisa que eu quero comprar é esse 1.600.000 aqui de ações que estão no mercado. Vamos comprar. Vamos, comprei. Tá tudo comprado ali. Só que a Jane Whatever aqui, ela também tem partes dela, tá vendo? Na verdade, sou só eu agora e a Spark Seagull, que é a dona. Tá bom. Então, na verdade, a gente não... E a TraderNet. Deixa eu ver se eu consigo comprar desses caras. Na real, galera, dessa empresa aqui, eu acho que eu consigo assumir o controle. Eu não posso comprar uma empresa no primeiro ano de existência. Mas, oh no, seria lindo, né? Se a gente conseguisse. Mas tudo bem. O fato é que essa empresa aqui, ela não tem produtos nenhum lançado. Agora, essa outra empresa aqui, ó. Ué, as duas não tem? What? Eu tinha... What? Não, pera. Tem alguma coisa errada. Você não tem, de fato não tem. Você também não tem? Ué, eu tinha olhado errado. Oh God. Tinha olhado de você, né? Você tem alguns antivídeos e tudo mais lançados. Essa outra empresa aqui, que eu também quero comprar, tá, galera? Vou começar a investir nela. Já caiu 33% de valor de mercado. Vamos dar buy aqui. Se eu conseguisse dar instant buy, eu daria. Mas a gente não consegue. Essa Janet aqui, ela tá comprando tudo, né? Deixa eu tentar achar ela aqui, galera. Um segundo. Achei ela aqui. Ela é essa empresa aqui gigantesca. É, tem 256 milhões. Tem muito dinheiro. Olha os detalhes dela aqui. Eu quero... Eu quero parte da Dundu. Dundu Soft. Vamos achar aqui, hein? Cadê a Dundu? Cadê? Dundu Soft. Eu quero comprar. Você tem uns 700. Deixa eu comprar. Isso aqui, eventualmente, eu quero que seja minha. Perfeito. E ela tem partes aqui também da Spark Seagull, que eu também quero. Também tem Spark Seagull. Essa aqui, ó. Spark Seagull Productions. Eu também quero. Pronto. Buy. Pronto. É tudo meu agora. Tem a... Tem a Taternet. Taternet, né? É o nome. Vamos achar a empresa aqui agora. Ó, a Taternet tá aqui. Vamos aqui nos detalhes dela. E vamos comprar. Você é dona da Spark Seagull também, né? Também tem Spark Seagull. Eu também quero. Thank you. Tudo meu. Então, Spark Seagull comprada. Essa aqui também comprada. A gente investiu uma grana aqui em empresas, né? Eu acho que faz sentido pra gente. E vamos ficar de olho aqui. Essa aqui eu consigo assumir o controle. Consigo? Também não dá. Tá no primeiro ano. Ok. Vamos dar uma olhada aqui na outra. Beleza, galera. E agora eu preciso dar um jeito de acompanhar isso aqui, né? Eu não acho que vai ser... Oh, crap. Vou ficar clicando. Sempre dando misclico ali, né? Eu acho que vai ser tão simples assim, mas... Deixa aqui. Vou ficar mais ou menos aqui. Vou ficar mais ou menos aqui. Pronto. Aí dá pra acompanhar. Deixa aí, né, galera? Ok. Deixa rolar a jogatina. Ah! Outra coisa que eu queria fazer. Como é que eu tenho uma grana sobrando ali? Eu sempre quero ir depositando alguma coisa. Que eu vou depositar 20 milhões, tá? E a gente fica aqui com 12 por enquanto. Falhamos de novo na inspeção? Oh, no! Tá. Isso aqui até que tá indo rápido, né, galera? Até que tá indo rápido o update ali. Tá bom. A gente precisa desse update porque eu realmente não queria parar de vender um AQS. Inclusive, quanto que você tem? Eu tenho aqui 35 mil stock. Tá tranquilo, né? A gente tá conseguindo vender mais unidades em você? Se eu não me engano, a gente tava, né? Começou a cair agora. O AQS também caiu. Ok. Vamos ver o mês de janeiro. O mês de janeiro tá acabando. Aí o que que vai rolar? A galera aqui trabalhando, né? Legal. As coisas estão funcionando. Da maneira que a gente esperava. Employee e tudo mais. Seek. Isso. Ah, isso aqui foi a inspeção. Ok. Legal. Beleza. Então, aqui a gente teve prejuízo, mas nós vendemos menos. As vendas continuam caindo. A gente realmente precisa terminar esse update. Eu vou colocar esse update em prioridade 10 pra ele sair logo. Mesmo que isso acabe machucando um pouquinho o desenvolvimento das outras coisas, galera. Mas eu acho que vai dar bom. Opa. Aqui, ó. Mais empresas. Eu quero comprar 1 milhão e 900. Vamos comprar. E aqui também, ó. Mais 500, tá vendo? Quero comprar. Eu não quero... Eu realmente não quero... Deixar outras empresas controlando isso aí, não. Não consigo. Não tem que ir over? Não. Ah, crap. Tá bom. Vamos continuar mandando ver nessas empresas aí, tá? Comprando elas. Vamos ver se vai dar. Espero que isso aqui termine. Isso aqui terminando eu acho que vai dar uma boa. Todos os bugs ainda não estão fixados. Não. Ainda falta um pouquinho, tá bom? Agora vai. Estamos atualizando ali o AQS. Tudo bem? Mas provavelmente vai ir mais um mês de atualização. Tem novo release do AQS? Dezembro de 94, tá bom. A gente já tem uma perspectiva, né? Em dezembro de 94 vai ter o AQS. Eu tô achando que eu vou montar um segundo time pro AQS. Na verdade, o que a gente poderia fazer é o seguinte. Eu quero... Eu quero contratar um programador. Na verdade, pera aí. Vamos dar uma olhada aqui no time do AQS. Porque eu acho que faltam coisas aqui. Por exemplo, ó. Faltam funcionários de networking, tá vendo? Design de networking. Falta bastante. Então a gente quer design e programação de networking. Certo? É, exatamente, galera. É o que falta pra gente. Então vamos lá no AQS. Vamos aqui contratar primeiramente um designer. designer, que também é programador. High skill. Definitivamente high skill. E que tem... Cadê? Cadê? Network. Pronto. Não áudio. Holy cow. Eu quero networking. Thank you. E eu quero filtrar por compatibilidade com o... Cadê? O AQS. Perfeito. Então, olha aí. Achamos alguém... Algumas pessoas amazing aqui. Vamos dar uma olhada. Você tem 3 de networking. Legal. Tá contratado. Tá contratado. Eu deveria ter olhado ele direito, mas enfim. Você também tem 3 de networking. Design de networking. Também tá contratado, certo? Tem programação também. Eu acho que vai. Não sei. Não. Definitivamente não. Slow. Eater. Walk instead. Isso aqui eu gosto. Tá ok. Ele tem 50 anos, né? Red food. Stress. Stress é muito ruim. Bom, a maior parte deles são estressados. Vamos contratar essa pessoa de 50 anos aqui. Não é uma maravilha contratar uma pessoa de 50 anos, mas eu acho que tá ok. Tá contratado também. Thank you. Pronto. E isso agora leva o time pra 16 pessoas, né? Perfeito. Isso aqui já vai dar um up. Mas eu realmente acho que a gente precisa montar mais um time. Já já a gente vai fazer isso. Tá? Vamos esperar só a gente organizar as vendas. E de fato, olha. Saímos positivo de novo. As vendas aumentaram. O que é interessante. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada aqui em quantos que a gente tem em estoque. Poucos. Tanto o sistema operacional quanto o Europa Universal, a gente tá com pouco no estoque. Interessante. Deixa eu dar uma olhada. A gente perdeu venda? Não perdeu venda, aparentemente. Olha os detalhes aqui. É, deu uma aumentadinha de novo em você. Vamos ver você. Você também deu uma aumentadinha nas unidades aqui, né? 18 mil. Tá bom. Então, deixa eu produzir você. Não order copies, mas start copies. Eu quero... Tem que você... Eu acho que eu já tenho ordem. Eu não me lembro, galera. Vamos ver aqui a distribuição. É, eu já tenho ordem. Deixa eu ver o máximo aqui. Tá em 20 mil. Acho que a gente pode aumentar pra 25. Porque a gente vendeu quase 20 mil agora. E você também... Eu também quero fazer um start copy. Quanto que a gente vendeu? Dá uma olhada aqui. Unidades. Quanto que a gente vendeu? 13 mil. Vamos fazer start copy, start sprinting, de 20 mil. Faz aí. Mantém 20 mil aqua-s. Acho que... Europas, na verdade. Acho que tá ok, né? Legal. A gente tá vendendo. Fico feliz que a gente esteja vendendo. E tá tranquilo, por enquanto. Beleza. Faz as vendas aí. Ah, vamos dar buy nisso aqui. Buy nisso aqui. Se eu não tenho buy. Posso subir? Ainda não. Ok. Tá bom. Eu quero sempre controlar a maior parte dessas empresas. Então, é bom a gente manter aí, né? Ok. Legal. Isso aqui... Tinha que ter um jeito de ficar olhando isso aqui. Um modo mais automático pra comprar essas ações. De verdade. Não gosto desse jeito aqui, não. Essas empresas aí, eventualmente, vai dar um bom... Um belo lucro pra gente. Olha só. Essa aqui já subiu 88% o valor das ações. Aqui é 70%. Então, a gente tem um belo lucro aqui. A única que tá dando prejuízo é essa aqui, que tá com menos 75%. Empresa é essa. Essa é a Tigrok. Ela tá fazendo... Não. Essa empresa aqui tem 165 mil dela. Ah, ó. Como? Pwnware Digital. Vamos lá nela. Empresas... Vamos achar ela. Pwnware Digital. Os detalhes dela. Como é que é o nome dessa? Twigrok. Vamos achar a Twigrok aqui. Twigrok. Vamos dar buy. Thank you. Não é pra você... Não é pra você comprar. Não compre minha empresa. A empresa é minha. Eu escolhi essas três empresas. A dedo. Mentira, galera. Eu só peguei as mais baratas. Ai, ai. Caramba, a gente vai levar mais um mês ainda pra fazer o Aqua Essence? Isso tá ruim. Dá buy. Buy. Cadê a outra? Pronto, só isso, né? Ok. Bye, bye. Vamos ver como é que a gente fez de vendas. Abaixou um pouquinho. Crap. Eu preciso do update. Eu preciso do update urgentemente. Como é que foi? Sempre tem que estar controlando isso aqui, galera. Pra não estar produzindo mais do que o necessário. 13 mil unidades. Ah, nem vendeu. Nem vendeu. Uma unidade. Tá zoando, pô. Tá, a gente já vai mexer na order daquilo ali. É a que até vendeu, mas vendeu 20 mil. Tá bom. Então, isso aqui a gente cancela. Isso aqui, máximo. 25 mil tá ok. Pronto. A gente tá vendendo 20. Sempre faz um pouquinho mais. Só por garantia. Então, ok. Essas empresas continuam valorizando pra gente. Eu gosto da ideia delas valorizando. Eu só preciso terminar esse fucking update. Eu talvez precise urgentemente, de fato, colocar mais um grupo, né? Um segundo grupo do Aka. Do A com S. Só um grupo não tá dando conta, galera. De verdade, né? Ah, tá bom. Tá, vamos fazer isso. Vamos criar um grupo. Eu quero meio que fazer uma cópia. Se bem que o A com S. Deixa eu até olhar. HR Management. Como é que ele tá? Ele não tá... Ele não tá bem fixado, não. Budget de um milhão. Meio alto, né? Eu quero... Eu quero copiar do time do Europa. Vamos dar um copy. Isso aqui vai ser o... O Aka, O S. Aliás. Night, O Aka, O S. Perfeito. Copiamos ele. Night, O Aka, O S. Ele vai ser o mesmo azul ali do Aka. Certo? Perfeito. Apply. E aqui, galera. Agora, HR Management. Eu vou dar 200 mil pra ele. Perfeito. Hired for. Isso aqui tá tudo tranquilo. Education Mouse tá tranquilo. Acho que isso aqui também tá tranquilo. Especialização não vai ser N. A gente vai tirar esse HR. Não quero isso aqui. Não quero. Não precisa de hardware. Nem suporte, nem marketing. É basicamente isso aqui que eu preciso. Sistema 2D, 3D, áudio e network. Tranquilo. Perfeito. Fechou. Logisticação. Duas pessoas sendo educadas ao máximo. Tá tranquilo. E aqui não vai ser Medium, mas vai ser High. Tá? Alta especialidade aqui. Perfeito. Vai ser um time pesado, tá? Um time pesado. Beleza. Então, vamos contratar uma pessoa que seja um bom líder. E que secundário roller pode ser... Pode ser programador. Não tem problema. High. O tráfego de compatibilidade não precisa. Eu preciso que ele tenha HR. Eu preciso que ele tenha automação. Basicamente isso. Na verdade, não é automação. É muito tasking. Muito tasking nesse caso aqui vai ser melhor pra gente. Begin lucking. Não vai ser pro A com S. Vai ser pro Night o A com S. Perfeito. E daí eu quero a melhor pessoa possível aqui, né? Que não seja estressada. Por favor. Por exemplo, esse cara aqui não é estressado. Ele tem três de multasca e três de HR, que é bem interessante. Eu gostaria de um pouquinho de automação também. Eu não é bom pra isso aqui. Isso é ótimo. Um pouquinho de automação. Ok. Bem-vinda. Eu consigo ver... Adoraria ver a criatividade dela, né? Ele é maravilhoso. Não consigo ver daqui. Deixa eu ver esses caras de baixo. Sebastian. Sebastian é ok. E você é melhor. Você é um phased. Que não é exatamente bem interessante. Forgetful. Forgetful é bem ruim, na real. O que é isso? Need Freak. Tá. Esse cara aqui é melhor, né? Whatever. Vamos contratar você. Você é o líder. Caótica environment. Tá. A gente não tem caótica environment. Ah. Vai você. Vai. Vai você. Dúvida cruel, galera. Mas tá bom. Agora, vamos aqui nos empregados. Vamos em você. Vamos no roles. Você vai ser principalmente o líder. E daí você pode ser o que você quiser. Menos serviços, tá? Basicamente. Sei lá. Se virem. Esse é o líder. Pronto. Boa sorte. Boa sorte. E só pra garantir, galera. HR management. Aqui tá com... Hand wages. Hand complaints, né? Active spec. Perfeito. Ok. E agora, galera. Eu tenho que arrumar o horário desses caras. Esses caras aqui vão trabalhar das 20. Assim como os outros ali estão trabalhando das 20. Até as 4. Tá? E de preferência ele vai ter descanso em meses diferentes. Aqui tá em janeiro e fevereiro. Você pode ser em abril ou em maio. Tá bom. Tá ótimo isso aqui, na real. E... O que mais? Só isso? Acho que só isso. Eu tenho que só pegar as salas deles agora. Isso aqui tá na frente. Oh, no. Select rooms. Waka team. Select rooms. Adicionei. Perfeito. Ok. Legal. Maravilhoso. Thank you. Vamos lá. É esse prédio, né? Esse andar. Vamos ligar pro botão direito. Switch teams. E aqui vai ter o A com S. Mas também vai ter o... Night Waka S. Perfeito. Ok. Agora sim. Agora a coisa vai. Agora a coisa vai, galera. Agora temos duas pessoas, né? Dois times. Cuidando do A com S. Ah. Esquecendo um pequeno detalhe, né? Ops, não aqui. Eu quero em opções. Aqui vai ser o A com S. E vai ser... Pronto. Isso é melhor. Night Waka S. Ok. Night Waka S. Ok. Night Waka S. Perfeito. E aqui também update teams. Night Waka S. Perfeito. Agora temos dois times. Trabalhando. Ah. Nesse... Maravilhoso produto aqui, né? Ok. Agora vai, galera. Agora ficou bom demais. Bom demais, tá? Bom demais. Esse... Isso aqui também eu posso atribuir ao Night Waka S. Thank you. Update demorado. Meu Deus. Demorando muito pra soltar esse update. Bye. 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 Pronto. 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 Agora sim. Continuar comprando essas ações aí. Realmente eu acho que vale a pena. Deu vender? Eu tenho seis mil dividendos dessas empresas. Então, ok. Como é que foram nossas vendas? Não teve vendas? O God não teve vendas, eu acho. Sério? Não teve vendas? Ah não, tô olhando errado. Aqui, ó. Foi um milhão e meio. Não, dois milhões e meio em vendas. Ok. Infelizmente o servidor tá explodindo. A gente tem que aumentar ele, a gente já vai aumentar já. Nível de educação. Quem tem que ser educado aí? Você, o Alfonso. Educa. Educa. Está ótimo. Educado com sucesso. Você, isso aqui eu não quero educar. Desenvolvimento pode ser 2D. Está ótimo. Perfeito. Thank you. A Stephanie, ela pode ser educada como líder. Perfeito. Está ótimo, né? Está ótimo. E agora... Ah, eu preciso dar uma olhada aqui nas minhas vendas. Como é que está? Eu tenho bastante isso aqui em estoque. Isso aqui em estoque. Mas deixa eu ver quanto que está vendendo. É, isso aqui parou de vender, né? O que parou de vender? Eu parei de produzir também? Também parei de produzir. Mac OS, como é que está? Unidades sendo vendido, mais ou menos 20 mil. Então, está bom. A gente continua trabalhando nisso aí. Lançou o update agora. Talvez as vendas subam um pouquinho, né? Eu espero que suba um pouquinho. Vamos aqui no nosso servidor. Eu consigo atualizar isso aqui. Eu consigo atualizar. Inplace Furniture. Eu consigo atualizar? Consigo. Consigo colocar essas Tower coisas aqui. Pronto. Yes. Isso aqui dá muito maior capacidade para o nosso servidor, certo? Yes. Maior capacidade. Mas muito mais. Muito mais capacidade. Pronto. Agora está tranquilo. Agora a gente tem um mega servidor ali, galera. Legal. Vamos para o próximo dia. Que eu estou curioso quanto que o ACOS vai vender, tá? E fora que a gente deveria ter tido lançamentos aí, né? Certo? Júlio de 91, o ACA 2 Editor ainda não saiu. Está em beta ainda. Oh, God. E não está na Kiwi? O que? Por quê? Por que não está? E ele não está fazendo para o nosso sistema operacional? Por quê? Não faz nem sentido, mas está bom. Se o cara acha que deveria fazer isso, quem sou eu para discutir, né? Tenho que acreditar nos meus funcionários. Como é que foi a venda? 2.600.000? Não. A gente ainda não passou o mês? Espera. Não. A gente passou. A atualização saiu, certo? Vamos ver o calendário aqui. Eu quero ir no dia anterior. Ah, não. Não. Não lançou mesmo. Coisa. Em teoria, deveria ter lançado. I don't know. Não sei o que aconteceu, galera. Não sei o que aconteceu. Não interessa. Qual produto está perdendo followers? Não. Também não sei. Luiz. Perder followers é ruim, né? Meu marketing não está dando conta. Isso é grande verdade. Eu tenho dois markets aqui, mesmo assim, eles não estão dando conta. É muita coisa, né, galera? Olha só. A galera já está fazendo o marketing aqui do A com S. Esse aqui está aqui, não? 49 followers, somente o A com S. Ok. Vamos ver o que rolou. Tem vendas aqui. Vamos comprar. Vamos comprar. Comprar. Vamos comprar. Ok. Aqui vamos comprar. Perfeito. Consigo controlar? Consigo. Eu quero que seja uma subsidiária, basicamente. Quanto dinheiro eu gostaria de depositar na minha subsidiária? Coloca 5 milhões lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 milhões. Thank you. Só isso, né? Ela é autônoma. Perfeito. Ok. Então compramos uma subsidiária aí e ele faça o que ele quiser, certo? Produtos. Está dando grana nessas coisas? Está dando grana, tem alguns prejuízos. Por que ela está indo? Ela vai, galera. Beleza. Então temos nossa primeira subsidiária, né? Está ali. Legal. As outras, assim que possível, a gente vai querer comprar elas também. Perfeito. Vamos ver se a gente ganha grana agora, né, galera? 2 milhões e 200. Como é que está aqui? Como é que está a vinda do A4S? Isso aqui que está... Está para trás, gente. Acabou de soltar um lançamento. Várias coisas feitas para ele, está vendo? Olha. Uau, adoro isso aqui. Só não gosto do fato das nossas novas ferramentas não serem feitas para ele. O que não faz muito sentido. Mas ok. Mas ok. Tá bom. Eu estou sentindo falta dos outros lançamentos aqui também, né? Julho de 91. Ela não lançou nada ainda. Tem dois times trabalhando. Dois times grandes, inclusive. Não são times pequenos. Aqui está em beta, mas até agora nada. Essa Audio Tool. Está em Alpha. Também dois times trabalhando. Talvez eu tenha que fazer times separados. Uma para Audio Tool e outra para as demais ferramentas, sinceramente falando. E talvez eu precise começar a fazer ferramentas 3D também. I don't know. Vários talvez aqui, mas realmente são talvez que a gente tem que cogitar. E nosso time de marketing não está dando conta. Eu vou ter que fazer um prédio, galera. Sinceramente falando. Um prédio ali com 40, 50 funcionários. Somente para marketing. Para não... Para a gente conseguir dar conta. Trabalho é muito pesado. Trabalho para o marketing. Ok. De fato, agora tivemos prejuízo. Mas o prejuízo foi muito porque nós gastamos 13 milhões, né? Aqui, ó. 13 milhões e 200 em stocks. 13 milhões e 300 na real. Então, esse foi o problema. Agora a distribuição. O marketing, o restante está tranquilo. E a gente ganhou bastante grana aqui. 2, 200. Está vendo? Então, está sossegado, né? Vamos comprar isso aqui. Vamos comprar isso aqui. Está de boa por enquanto, certo? Certo, ok. Galera, eu vou encerrar. Tem muita coisa acontecendo. A jogatina está interessante. A gente está comprando as empresas agora. E eu acho que vai dar bom, tá? Eu acho que vai dar bom. Mas eu vou ter vocês comigo. Até o próximo episódio. Muito obrigado. Tchau, tchau.